Sim, a gente no vestiário até comentamos sobre o gol que a gente sofreu, mas mais importante que isso foi a vitória, né? Então comemoramos muito a vitória, demos um passo grande e agora tem atenção lá pra conseguir sair classificado. Nesse esquema que o Marcelo Oliveira monta com os três homens chegando, agora até o Ricardo Goulart, muitas vezes é centroavante, o Júlio Batista também pode fazer essa função lá na frente e ir voltando com o Borges. Tem que voltar o Dagoberto, tem que entrar o Júlio Batista nesse time, você jogando muito, Ricardo Goulart jogando muito, tem o Luca, tem o Luan. Como é que vai arrumar espaço pra estante de gente no Cruzeiro? É uma dor de cabeça pro Marcelo, né? Boa. Nossa equipe tá muito qualificada, tá muito forte. Então isso é bom pra gente, bom pro Marcelo e que nos dá tranquilidade pra estar podendo jogar ali e sabendo que se não estiver bem no dia tem outro companheiro pra entrar e ajudar. E só fazer uma pergunta aqui, antes que eu me esqueça, no ar, porque com certeza o título do Cruzeiro vai me cobrar se eu não fizer, não vai embora não, né? Porque você chegou no Cruzeiro e já veio proposta pra te levar embora, agora no meio do ano mais proposta pra te levar embora, vai ficar? Não, vou ficar. No começo teve uma pra Rússia, agora o Catar também, mas o meu pensamento é só o Cruzeiro conseguir conquistar os títulos que o Cruzeiro merece. É, o Everton, em cima disso que o Léo tá falando, por que a opção de ficar nesse momento no Cruzeiro e não sair e pensar na independência financeira? Ah, isso é um objetivo que eu queria, que era chegar num clube como o Cruzeiro pra poder disputar títulos. E também tem um sonho que é a seleção, que vem trabalhando pra poder alcançar esse sonho e tenho certeza que se a gente for bem aqui no Cruzeiro vai ter uma oportunidade. O Alberto Helena coloca o Everton Ribeiro como um possível jogador de meio campo na seleção brasileira. Também, Caio, acho que o Everton já tá beliscando uma oportunidade aí? Eu acho que despertou atenção. Eu acho que ele faz bem em ficar no Cruzeiro, pelo projeto do Cruzeiro, pela forma como o Marcelo monta as equipes e a relação de confiança que parece que desde o Curitiba ele tem com o Everton. E eu acho que é o momento da afirmação dele. O Everton surgiu no Corinthians, depois passou pelo São Caetano, rodou um pouquinho, se encontrou no Curitiba e agora é o grande momento dele. Sem dúvida nenhuma é um dos grandes nomes desse campeonato brasileiro e pode sonhar sim com seleção. Então, eu acho que é um dos grandes nomes desse campeonato brasileiro.